O que tem sobre a Polícia Militar de São Paulo? A PM de São Paulo Reinaldo afastou seis policiais que aparecem em um vídeo agredindo e ameaçando alunos dentro de uma escola estadual no bairro do Rio Pequê, no Jardim Bonfilholi, na zona oeste da cidade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os agentes da PM dando socos e chutes em dois jovens, um aluno e um ex-aluno da escola estadual Emílio de Barros. A corporação teria sido acionada após esse ex-aluno ter se recusado a deixar o local. De acordo com a diretoria, ele foi expulso da escola por excesso de faltas. As cenas das agressões foram gravadas ontem pelos celulares de outros estudantes, que também foram ameaçados pelos PMs. Um deles, inclusive, aponta uma arma para um desses jovens que estava filmando a abordagem. Olha aqui. Então, em primeiro lugar, aplausos para a PM que afastou os policiais. Agora, ninguém deve se acostumar com os meus aplausos. Eu não sou viciado em aplausos. Ah, viciado em vaia? Também não. Eu sou viciado em destacar o óbvio, por incrível que pareça. Quando houve aquela ação estúpida da PM na favela de Paraisópolis, eu observei que, ao se constatar e se chegar à conclusão de que nada demais havia acontecido ali, você está estimulando a ação de maus policiais. A polícia de São Paulo é uma das mais disciplinadas do Brasil. Daqui a pouco nós vamos falar de Cid Gomes em rede nacional. E a gente vê que no episódio de Cid Gomes, que acabou levando um tiro, está uma PM indisciplinada. A de São Paulo, felizmente, é disciplinada. No geral, é. É uma boa PM. Isso explica também porque os índices de homicídio em São Paulo estão na sua taxa mais baixa, a taxa histórica mais baixa. Uma boa polícia faz diferença. Agora, quando você condescende com ações policiais indecorosas, como foi a da favela Paraisópolis, e diz que aquilo é normal, você está estimulando a que outros policiais fujam do protocolo. Afinal de contas, os policiais foram chamados para eventualmente retirar da escola um indivíduo que lá não deveria estar. Em vez disso acontecer, outros inocentes arcam com as consequências, também são punidos e se sacam uma arma contra um estudante, que é estudante de verdade. Tomou-se a decisão correta? Tomou-se a decisão correta. Mas atenção, cuidado em outras ações, para que isso não aconteça. Poxa, você não poderia ficar só no elogio? Não, estou elogiando. Mas eu não quero que isso volte a acontecer. Quando o governador Doria elogia a ação de um policial que saca a arma e dá tiros em meio a milhares de pessoas, está estimulando a indisciplina. E a questão das polícias militares passa a ser cada vez mais importante no Brasil. Nós vamos falar disso. Obrigado.